Primeiro importante vocês entenderem, essa ordem era para ser sigilosa. Você nunca deveria saber da existência desse documento. Esse é um documento secreto do Alexandre. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Isso vale também, o que eu estou dizendo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Que goza da minha admiração, gratidão, respeito. Mas nós não podemos mais nos calar. O senhor é líder de boa parte do povo brasileiro. O momento de ficar calado passou. O senhor não vai ter outro momento igual a esse. Não é necessário só ir ao 7 de setembro, endossar, mas é necessário falar. É sim. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Aprendi isso lendo revista em quadrinho. Ser o líder de boa parte dessa nação tem peso. O senhor sabe esse peso. O senhor tem carregado esse peso há muito tempo. Mas, como o senhor já disse várias vezes, a missão é de cima. Nós temos que libertar o povo brasileiro. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes. Diz o ex. 7 de setembro é o nosso dia D. Dia D, Operação Overlord, para quem gosta de história, foi o dia em que os aliados reuniram todas as suas forças para invadir a Normandia. Eu estive lá, nas praias mais famosas, a codinome Omar, Omar Beach, na costa norte da França, quando houve uma união de todas as forças para a retomada da Europa. Não tinha opção de falhar. Não tem depois carta pedindo desculpas. Não tem acordo. Não tem acordo. Não tem bastidores. Não tem tarcísio. Não tem interlocutores. Porque eles virão... Anotem o que eu estou falando. Eles virão... propor um acordo no meio do caminho. Não há acordo com a permanência do Alexandre. Ora, esse clima, essa linha de sequência de coisas que eu disse aqui que aconteceria, abre espaço para o pedido de anistia ou anulação das decisões do 8 de janeiro. Eu não acredito que chegaremos ao ponto de anulação de eleição. Não acredito que chegaremos lá. E eu errei pouco. Bem pouco até agora do que era possível. Ninguém pode afrouxar agora. Uma nação de homens frouxos é sempre subjugada. Nós estamos subjugados porque nós fomos fracos até agora. E é por isso que está acontecendo o que aconteceu aqui. É por isso que uma decisão deste tipo é enviada de forma secreta em meio a um desgaste público gigantesco, em meio a críticas da imprensa, que tem sido ameaçada pelo ministro, a gente recebe uma decisão deste tipo aqui. Eu vou ler aqui a decisão do Alexandre para vocês. Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não, não consigo. Vamos ver aqui. A partir de ofício encaminhado a esta Suprema Corte pela autoridade policial, comunicando a instauração do inquérito policial IPL 2024, que apura a possível prática de crimes de obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. Em decisão de 7 de 8 de 2024, ou seja, semana passada, entre outras medidas, determinei entre outras medidas, a expedição de ofício à empresa Twitter Inc., responsável pela rede social X, para que no prazo de duas horas procedesse ao bloqueio de perfis barra contas indicados, bem como de qualquer grupo, para que sejam administrados pelos usuários seus, inclusive perfis, inclusive bloqueios eventuais, monetizações em curso aos mencionados perfis, devendo às plataformas informar os valores que seriam monetizados e os destinatários dos valores sob pena de multa diária de R$ 50 mil, com fornecimento de seus dados cadastrais, a esta Suprema Corte, e integral preservação de seu conteúdo. A referida empresa foi devidamente intimada da referida determinação por e-mail govbrasil.com, às 9h40 por e-mail, intimação por e-mail, às 9h40 de 12 de 8 de 2024, já agora, nesta semana, que se inicia. Deixa eu abrir o calendário aqui, só para... Consigo abrir um calendário, Windows? Só para eu ter certeza aqui, dos dias da semana. Dia 12 foi segunda-feira, ou seja, essa decisão é na véspera da publicação da Vaza Jato do Xandão. Então, dia 12 de 8 de 2024, deixando de atender a decisão judicial, ou seja, na véspera da Vaza Jato do Xandão, o ex recebeu uma decisão e optou por não cumprir. Reparem o nexo. Apliquei, então, a multa prevista de 50 mil reais em face da empresa Ex-Brasil Internet Limitada, antigo Twitter. E eu fiquei confuso aqui, porque tem o Twitter Inc. e tem o Ex-Brasil Internet Limitada. Determinando a intimação pessoal do representante legal da Ex-Brasil Internet Limitada, Diego de Lima Gualda, CP... E está aqui o CPF do coitado. A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou o não cumprimento da intimação, consignando o seguinte. Certifico que, tão logo de posse do mandado, por volta das 10h30, tentou-se, sem sucesso, contato com o representante legal intimado por intermédio do contato telefônico. e o meu telefone não para. Ato contínuo procediu a uma busca no sítio do Cadastro Nacional dos Advogados, levantando-se como única informação relevante o mesmo número telefônico já disponível. ao mesmo tempo que estabeleci contato com a doutora Mariana Saboia Furtado, advogada representante da Ex-Brasil nos autos da PET 12-720. Relatada... E repare, por que isso é importante? Por que motivo para eu estar lendo isso aqui para vocês? Por que isso aqui é importante? porque enquanto nós temos aqui isso mostra um pouco do histórico interno. Essa ordem, primeiro é importante vocês entenderem, essa ordem era para ser sigilosa. Você nunca deveria saber da existência desse documento. Esse é um documento secreto do Alexandre. E ele mostra o modus operandi da Polícia Federal indo lá intimidar essa autoridade policial que eu não sei quem é indo lá intimidar os representantes do Ex-Brasil ligando para a advogada e falam você imagina se receber uma ligação do Policial Federal? E aí o cara fica é a mesma tática de intimidação que tentaram comigo. Isso mostra esse expediente. Continua. relatada a dificuldade no cumprimento da ordem a Secretaria Jurídica notadamente diante da urgência imposta qual a urgência imposta no cumprimento disponibilizou-se o contato da senhora Gabriela Salomão relações públicas do Ex-Brasil aqui o tempo porra botou o telefone da coitada estabelecido o contato foi orientado a formalizar por e-mail o pedido de informações e estabelecimentos desejados encaminhando e-mail restara confirmado que o doutor Diego de fato não mais representa o Ex-Brasil assim como de que o novo representante jurídico da Ex-Brasil seria a doutora Raquel de Oliveira da Vila Nova Conceição babababá informando todos os dados da mulher aqui informando ao fim o endereço da sede do Ex-Brasil Limitada em São Paulo SP isso quem está falando é o policial federal reiterei novamente o pedido para que fosse franqueado o contato telefônico olha esse policial federal desesperado correndo atrás para censurar a rede social no Brasil amando o Alexandre para que fosse franqueado um contato telefônico o que não fora feito entretanto forneceu seu endereço de e-mail R vou botar aqui o endereço de e-mail mas já não é mais o endereço do Ex encaminhando e-mail olha também que canseira que o Ex já estava dando na Polícia Federal e no Alexandre reparem que nos bastidores as informações que eu tinha estavam corretas encaminhando e-mail solicitado encaminhado e-mail solicitando a abertura de um canal de comunicação não obtive até o presente momento qualquer devolutivo por fim restar a tentada ainda uma derradeira construção de um canal de comunicação barra intermediação junto a doutora Daniela Kels em São Paulo representante da banca de advogados Pinheiro Neto tentando informar a não dispor do contato Pinheiro Neto para vocês saberem é um dos escritórios mais respeitados de São Paulo mas assim eu já trabalhei com Pinheiro Neto algumas vezes na minha vida empresarial é um escritório muito caro mas muito bom um escritório tem alguns amigos que já foram de lá ou são de lá ainda é um dos grandes escritórios gigantescos que atende as maiores empresas do Brasil e atende também o X inclusive eles são autores antes da compra pelo Elon Musk de um lindo 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 uma linda peça que foi submetida se eu não me engano ao CNJ sobre o qual o STF diz que não está sujeito porque ele só está sujeito nem mesmo a Deus porque é Alexandre Moraes ele acha na cabeça dele Alexandre Barroso e outros ministros do Supremo Tribunal Federal Deus e aí o resto mas o Pinheiro Neto fez uma bela lá atrás dizendo que o que o Alexandre estava fazendo era censura então voltou a dizer não faltaram pedidos razões para pedidos de impeachment não faltaram razões para a sociedade reagir nós chegamos a esse ponto porque nós não reagimos entretanto do pessoal do Pinheiro Neto informaram a não dispor do contato disse ainda que daria um retorno entretanto até o momento nada foi feito não havendo pois como evoluir na realização de diligências em loco em razão de encontrar sediada a informada em outra unidade da federação devolvo o presente mandado sem o cumprimento da ordem nele pesarada aguardando nova determinação é o relatório aí diz o Alexandre decido o teor da certidão elaborada pelo oficial de justiça indica que a representante da empresa Exxon Brasil Raquel de Oliveira bababá agindo de má fé está tentando evitar a regular intimação da decisão proferida nos autos inclusive por meios eletrônicos da qual já demonstrou ter conhecimento com o fim de frustrar o seu cumprimento Alexandre você tem que informar e citar as pessoas pelo devido processo legal não tem jeito você não muda inteiro é chato aqui nos Estados Unidos a gente chama de serve é chato ter que serve as pessoas mas é o único jeito faz parte do devido processo legal assim diante da certidão negativa de intimação e da relatada indisponibilidade de contato com a representante legal da referida empresa determino que intimem-se imediatamente os advogados regularmente constituídos pela Ex Brasil Internet Limitada inclusive por meios eletrônicos para que adotem as providências necessárias ao cumprimento integral da ordem no prazo de 24 horas sob pena de preste atenção nessa parte multa diária de 200 mil reais a administradora da empresa Raquel Vila Nova Conceição cumulativa a empresa multa de 200 mil reais para a Raquel para a executiva da empresa na pessoa física na pessoa física cumulativa com a empresa mas calma que o pior vem agora bem como a decretação de prisão por desobediência à determinação judicial isso é o item 1 item 2 o imediato afastamento da direção da empresa agora o Alexandre também determina quem são os executivos ele nomeia executivo estatizou o Alexandre resolveu estatizar o ex a secretaria para providências cabíveis vem como a certificação imediata de intimação advogados ciência PGR cumpra-se Brasília 16 de agosto de 2024 16 de agosto de 2024 foi ontem ou seja o Alexandre qual foi a leitura que fez aqui o Alexandre o Alexandre fez foi esses caras estão vendo que eu estou nas cordas e estão achando que eu vou recuar eu não vou recuar nada eu estou com o Supremo Tribunal Federal fechado comigo não vou recuar nada vou mostrar para eles quem que manda quem que eles estão achando que são estão achando que vão derrubar o ex que eu vou mandar o ex fazer que eles vão ficar se esquivando para ganhar tempo enquanto saem as reportagens da Folha de São Paulo na cabeça do Elon Musk na cabeça do Alexandre ele está assim esses caras tem alguma coisa a ver com essas reportagens da Folha esse Paulo Figueiredo tem também já vi ele falando que sabe o que tem na reportagem está aí abriu o pedido de impeachment conversa com o deputado vai no congresso vão mandar derrubar inclusive o perfil novo do Paulo Figueiredo vão mandar derrubar essa porra toda o Alexandre está e óbvio que isso é uma elucubração o Alexandre está neste momento igual a um vilão de novela no final nos últimos capítulos ele já está meio igual o Scarface não é o é o como é o nome Tommy Montana no final do Scarface do Brian Palmer ele já está ali desesperado encastelado com um fuzil atirando em todo mundo mas a gente sabe como é que termina o filme a gente sabe como é que termina as novelas nós sabemos o que vai determinar como esse filme vai acabar por incrível que pareça é você olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de descontos nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está numa condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono Gold com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho faça um tal do triple C curta comenta porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque as vezes você já está acostumada a ouvir isso não, não, não é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante então